Amigão, acho que tu vai ter que dar a volta, porque na volta aqui é contramão. Boa tarde. Não, eu não acredito nisso. Eu entendo e, ao mesmo tempo, eu também não entendo. Boa tarde? Oi, você não vai nem cumprimentar os vizinhos? É isso mesmo, então, né? É isso mesmo, entendi, entendi. Bom, como é que a senhora tá? Bem? Bom, e aí? Como é que tá o namoro lá? Tá ótimo. Tá ótimo? Muito bem, muito bem. Ó, seu pai. Desculpe. A gente tá pegando aí. Do quê? Não sei, algum problema? Problema não nenhum, cara, né? Fugiu. Pois é, tem algum problema? Problema? Não, não tem problema nenhum. Tudo certo? Tudo certo, cara. Eu só vim saber se tava tudo bem com ela, né? Porque é vizinha do mesmo jeito, né? Claro. Mas não, tudo olha sempre a mica, não tem... Não, espero que esteja tudo bem, né? Tá meio estranho, ela saiu correndo. Não, não tem problema nenhum. Qual que é o nome dela? O nome dela? É, da sua filha. Larissa? Pois é, eu já tenho a minha Larissa, que tá ali em cima, então não precisa se preocupar comigo. Beleza, Gaúcho? Você tem certeza que ela tá te confundindo aí? Não confundi nada, não tem nada. Aqui, sabe que nós não tem erro, Gaúcho. Não, não tem erro não, Gaúcho. Boa viagem pro senhor. Não sei se vai viajar ou não, mas... Tá bom. Obrigado. De nada, tá tudo bem, viu? De nada. Vamos ver se já ia pegando já, agora não posso saber como é que tá as vizinhas aqui do Beca. Ele parou o carro. Ô, Felipe, vamos só entrar um pouquinho aí, porque o Gaúcho acho que ele... O Gaúcho, não aconteceu nada não, Gaúcho. Vou botar a gabinete pra lá. Ah, vai botar... Entendi, entendi. Não tem nada a ver comigo, né, por acaso, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê, né, no caso, né? Ele ficou chateado. Porque eu fui perguntar da filha dele, só posso saber como é que ela tava. Ah, isso também é curioso, né? Você quer... Curioso o quê? Minha vizinha do mesmo jeito, cara. Tem que perguntar aí quem que você tá mexendo. O tubarão quer um Uber, cara. O quê? Uber. Pra? Sei lá, aí, ó. Ué, mas ele não tem aplicativo? Hã? Não tem aplicativo, tá ligado? Não tem aplicativo, tubarão, agora? De Uber? Mas esse cara nunca sai de Uber. Por que ele vai sair de Uber hoje? E hoje não é dia de contenção dele? É, era pra ir daqui a pouco, ó. Ó, ó, que horas são? 4 e 26. Às 6 horas ele tem que estar aqui. Quer perguntar pra onde? É, eu vou pedir um Uber aqui pra você. Mas pra onde você vai? Qual que é o endereço? Pronto. É que não vem de Miguel pra cima de mim. E, Gaúcho, ó. Não tem... Não tem nada, cara. Olha aí, você quer, mano? Abriu o olho de quem, Gaúcho? Sim, é bem complicado. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Não, o Felipe ali tá bem tranquilo. É, tá vendo? Olha lá, cara. É, é. Tudo certo, como eu tive aí, Felipe? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá tudo tranquilo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então tá bom? Não precisa arrumar a briga ali. Tá tudo certo, Felipe? A gente deu uma jada aí no cabelo. Que coisa. A gente deu uma nevada, né? Fui lá pra Curitiba. Tava frio pra lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tava frio. Meu Deus do céu. Olha, só problema. O cara já ficou meio assim espiado comigo só porque eu perguntei da filha. Tá tudo, Gaúcho? Obrigado, viu? Eu quero arrumar uma corrida agora também. Vai lá. Olha, tive uma ideia. Tive uma ideia. O que que deu, Gaúcho? Tem que arrumar uma corrida aqui agora. Arrumar uma corrida? O que que é uma corrida? Do Uber, cara. Não, não é pra ele. É pro outro cara lá que... É uma... Tu me deu uma ideia daquelas agora, cara. Toca na minha que eu toco na tua, cara. Não, na mão, no caso. Tu me deu uma ideia. E se nós... Se eu for o Uber desse cara, eu descobri pra onde que ele tá indo. O que que você vai fazer lá, cara? Ele vai te... O carro do meu irmão tá ali. É o único carro que pode se passar... Tá aí, ele não vai conhecer da cara. Deixa comigo. Tive uma ideia daquelas. E é isso que vai acontecer hoje. Chega. Hehehehehe. Hoje vai dar bom. Se Deus quiser, é hoje. É hoje, meus amigos. Ah, apresento pra vocês o Jerônimo. Não, isso aí não vai dar certo. Pra onde que é? Pra direita ou pra esquerda? Pra onde? Não vai pro shopping? Pra onde? Fala aí, senhor. Não, isso aí não vai dar certo. Como que não vai dar certo, cara? Tá te tirando. Claro que vai... Tu acha que o tubarão vai me ver aqui, cara? Tô barbudo. Tô com óculos de grau. Tô com o chapéu de 1970, entendeu? Como é que não vai fazer isso, cara? Não interessa. Eu já tive uma vida antes de ser youtuber, entendeu? O que isso era? Assaltante de banco, entendeu? Pronto, galera. Ó, é o seguinte. Ó, eu não quero nem saber se tá ruim ou não. Mas é o seguinte, velho. Esse tubarão... Esse tubarão, ele tá fazendo coisa errada, entendeu? Ele tá fazendo coisa errada, entendeu? E eu vou descobrir. Eu... Peguei o chapéu ali, por favor. Eu vou descobrir, entendeu? Se eu não descobrir hoje, eu descubro qualquer dia. Pronto. Vou botar meu disfarce. Meu disfarce, meu disfarce. Chegou uma vizinha aqui. Diga só se eu não tô igual o Uber. É o vizinho novo. É prazer. Meu nome é Jerônimo. 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 Se precisar de Uber ir pela rua, pode contar comigo. Tá bom? Porque eu sou o novo Uber aqui na rua. Tá bom? Muito obrigado. Bom trabalho. Tchau, tchau. Viu? Vizinho novo. Ela caiu certinho. Ela disse que eu sou o vizinho novo, cara. Eu vou entrar. Felipe, para de zumbar, cara. Isso aqui é uma missão. Uma missão. Entendeu? Eu não consigo ler pra você, sabe? Eu não consigo ler. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha, cada vez mais eu acho que a minha vida é um filme. É só doideira, cara. Não vai dar certo isso aí, cara. Já avisa pra ele que tá indo um palho. Tá, segura aqui que eu vou avisar. Avisa aí. Pega o final da placa aqui do carro do meu irmão, tá? Pega o final da placa do carro do meu irmão. Manda pra ele. Vai que eu tô na reserva, cara. Vai, vai. Vai. Tubarão, ei, o negócio é o seguinte. É um palho preto, tá? A placa, o final da placa é 18. Isso. Tá, então é um palho preto, tá? O nome do motorista é Jerônimo, tá? Um palho preto é no 2012. 18, é o final da placa. É burro, é 14. É isso? É isso, valeu. Tchau. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que vai dar certo, tá? Hoje eu vou descobrir o que esse cara tá aprontando e o que ele faz quando ele não vem pra segurança do beco. Vamos que vá, bora. Hoje. Hoje ele não escapa. Hoje ele não escapa. Estamos chegando aqui já, estamos chegando aqui já. Ele já tá aqui pra fora aqui já. Vou fingir que eu sou um burtão, tá? O senhor é Jerônimo? Ele é, ele é, ele é. O senhor é o Felipe? É, um amigo chamou pra mim. Seu amigo chamou pro senhor? Aham. Entendi. Eu queria adicionar um ponto de parada também. Ele adicionou ali? Não, ele não adicionou. Ele colocou que era pra colocar a localização depois. Então, tem como adicionar? Adiciona pra mim aqui no Yacht Club aqui. No Yacht Club? Só um minutinho, peraí. Qual é o caderno aqui, né? Qual que é o endereço ali? O senhor pode me informar pro senhor? Pro registro? Rodon João. O número? 452. É, 452. Ok, perfeito. Podemos ir? Podemos. Perfeito. Se quiser balinha e água, não tem, tá? Aqui, meu irmão, acabou. Acabou que não deu tempo de comprar, sabe? Vamos lá. Esse endereço primeiro é o endereço da parada, é isso? Sim. Perfeito. Um calorzinho hoje, não é? Meu Deus do céu. Verdade. É verdade. Lá no sul, onde eu moro, que eu tô na cidade só fazendo Uber. Lá no sul, onde eu moro, tá um calor. Eu vou falar pro senhor, tá um calor, olha, do demônio, muito quente, sabe? É verdade. É verdade. É verdade. Você mora aqui faz tempo, aqui na região? Eu moro 16 anos, eu tenho. Oi, 16 anos. Entendi. Muito tempo, realmente. 16 anos, eu tenho só eu de motorista. Muito bem, bem bom, né? Eu era motorista de ônibus. Dei ônibus, muito tempo, e depois, aqui é a esquerda, correto? Aham, correto. Era motorista de ônibus, acabou que a empresa me demitiu, né? Falava que eu não dirigia direito, mas era... Mas isso nunca foi comprovado que eu não dirigia direito. Sempre dirigia direito. Acabaram mandando embora. Sempre dirigia direito, e aí eu acabei que eu entrei pra esse negócio de aplicativo, e que parece que tem mais... Tem mais corrida, né? Ela fez essa corrida praticamente o dia inteiro. Entendeu? Dá que tirar um dinheirinho bom, Uber? Oh, dá. Dá que tirar um dinheirinho, pelo menos pra manter a comida em casa, mulher, esposa. Não, dá, dá. Essas coisas assim, não é? Se você estiver com calor, eu posso abrir um pouquinho o vidro da frente aqui. Não, tranquilo, só. Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Cidade legal aqui, né? Cidade bem legal aqui, né? Muito legal. Informativo aqui. Parece que a cidade aqui é a cidade turística, não é? Muita gente vem pra cá. Gente de Uber gosta de fazer essas coisas, né? O senhor tem namorada? Desculpa eu perguntar se o senhor tem namorado, né? Tem um filho. Meu filho deve ter mais ou menos a tua idade. Mais ou menos, sabe? É, e tá querendo esses negócios de namoro agora, sabe? Sim. É verdade. Esse negócio de namoro, é. Eu não sei muito bem como lidar com essa situação, porque é um guri novo, um guri jovem. E esses guri de hoje em dia aí, tu sabe como é que é. Deve saber mais ou menos do que eu tô falando, não é? É você. Obrigado. Estamos chegando aqui já. Oi? É um quadro preto. Não é um quadro preto. É de frente. Ele é de frente aqui, certo? Aqui do lado direito aqui? Ah, aqui mesmo. Posso parar aqui um pouquinho? Pode. Perfeito. O senhor vai descer, vai pegar alguma coisa? Não, é uma amiga minha. Uma amiga sua? Mas dá uma buzinadinha. Pra buzinarem? Pode buzinar aqui? Uma amiga sua? Ah, aqui. Ah, aqui. Ah, aqui legal. Não é como é que está tudo? É muito calor. Não dá mais calor. Entender? Entender. Pode entrar aí. Oh, perdão, querido, perdão. Vai ser pronto. Amigão, acho que tu vai ter que dar a volta, porque na volta aqui é para outra mão. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Como vai? Posso colocar o novo endereço agora? Como coloco? É ali no Açaí, não sei se tu conhece. Eu não conheço nada para cá. Açaí da Quinta, aqui nessa avenida aqui. Os senhores vão tomar o Açaí, então é muito gostoso, é isso, né? É calor, né? Não quero aqui não. Não peço, que salme não tem erro. Ali é a Quinta Avenida. Ali é a Quinta Avenida, ali é o número 355, correto? Correto. É isso aí, posso colocar? Uhum. Ô, moça, é daqui. Liga, moça. É daqui. Nossa, eu sou do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu estava conversando com o seu namorado aí, que... Não, não é namorado. Não, ele não é meu namorado, sem chance. Eu estou indo porque ele me chamou para conversar. É só amigo. É, peço desculpa se teve algum em câmara, algum em vano. Eu estava comentando com ele também, que o meu filho... O filho deve ter mais ou menos a idade de vocês, assim, sabe? Está procurando uma namoradinha. Eu não sei muito bem como tratar essas coisas, e tal. Até pensei que os senhores fossem namorados. Não. Não é namorado, então? Não. Ah, entendeu? Conhecidos. Conhecidos. Mas é com certeza que rola alguma coisinha, né? Não rola nada? Não, não. Não rola nada. Só briga. Só rola briga? Só briga, senhor? Não rola, né? Briga? O que mais rola? Complicado. Essas questões, assim, de briga, essas coisas, é complicado mesmo, né? Mas é normal, é um casal assim, sempre tem. Mas a gente não é um casal, senhor. Desculpe. Não entendi o que a senhora falou. A gente não é um casal. Não são um casal? Não. Parece um casal. Por isso que eu estou falando. Você é gringo? Oi? Você é gringo? Eu sou do Rio Grande do Sul, meu querido. Santa Maria. Conhece Santa Maria? Não. É muito legal olhar pra baixo. Muito legal. Tem um filhinho de 16 anos, deve ter mais ou menos. Desculpe. Nada. O filhinho tem mais ou menos a idade de 16, assim. Moço, eu acabei conversando com o moço aqui do lado, que não está tendo tempo de comprar água, balinha, balinha, sabe? Vamos. Tudo bem. A senhora fique à vontade. Entendi. Não. Sim. Quem chegou a ver pra você? Hum? Tu manda mensagem pro Felipe? Não. Não. Quem chegou a ver pra você? Hum? Tu manda mensagem pro Felipe? É. Eu vou dar uma cana e não de peça. 40, né? Direito aqui. Se os senhores estiverem com calor, beleza? Eu posso abrir o vidro também, entendeu? Tá de boa, sim. Meu Deus. Aqui, do lado. Ele falou assim. Não, deixa. Olha pra eu, senhora. Ai, que calor. Tá de terno ainda, né? Porque nós na Uber, a gente sempre tenta manter uma apresentação assim, de terno. Assim vai apresentado, sabe? O chapéu, tudo bem bonito, bem... Bonito? É, bem bonito. É, bem bonito. Aí tá sempre apresentado. Entendeu? Sinto, né? Dirigir sempre com cautela, pra saber de onde tem vindo o carro, sabe? Vem aqui, moço, nessa rua aqui, ó. Perdão? Nessa rua, primeiro. Aqui é a direita. Nesse aí, que a gente vai. Vocês vão tomar um açaí. Quem deram tomar um açaí também, sabe? Vem? Nossa, é muito legal. Trabalhar, né? Tá certo. Aqui nesse açaí, aqui, correto? Nesse açaí. Deixa eu dar a volta aqui, rapidinho. Os senhores já vão descer, já. Pra não poder ficar aqui na... Na contramão. Tá bom? Não, dê o conto aí, meu. Só um minutinho que eu já vou encerrar a corrida ali. Só dar a volta aqui. Só um minutinho. Como que é o nome do senhor? Meu nome? Jerônimo. Jerônimo. Nome antigo. Jerônimo é o nome do Gary King. Não, Gary. Vamos ver aqui, então, senhor. Só um minutinho aqui. Só pra ver. Ricardo. Apenas 80? . São as venceras. São, os técnicos da genialha. Parou pra gris. São os técnicos? Isso. Problemas que veremления. Dá a ter savings. Deixa eu dar a ir no lance. É um cpf? Tem um calorzinho, se quiser eu abro o vidro aqui rapidinho para a senhora. Preciso mesmo. Esse aqui? Esse mesmo, senhora. Esse mesmo. Caiu aí? Só menos tempo para verificar aqui, senhores. Caiu aqui, certo? O 1439, João, né? Eu vou pedir só com a senhora descer por aquele lado, por causa de carro que passa desse lado aqui, por favor. Bom trabalhinho. Obrigado. Tchau, moço. Tchau, obrigado. Senhora, podem fechar o vidro, porque se é de maçaneta, não consigo chegar aqui atrás para fechar o vidro. Por favor. O vidro? Isso, por favor. Aqui geralmente tem botão nos cantos. Mas é que esse aqui ele só tem na frente, sabe? Sempre peço para o passageiro fechar atrás. Sim, sim. Tá bom, moço. Bom trabalho. Obrigado. Filha da mãe. Eles estão entrando no açaí, cara. O que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo aqui, cara? É brincadeira comigo, né? É brincadeira comigo um negócio desse. É brincadeira. Vai, 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 vai para lá, vai, 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 que eu vou parar esse carro aqui, vai. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso, mano. O tubarão chamou a Gabs para sair, velho. Eu nem sei nem se está gravando esse trem, porque esse trem está virado para mim. Ai, caraca. Se tivesse virado para mim, eu ia ouvir que estava gravando esse trem aqui, velho. Está de brincadeira comigo. Está de brincadeira com a minha cara, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Está gravando. Está gravando ainda. Quer saber? Ó. Eu vou agora saber o que está acontecendo nesse açaí, entendeu? Agora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.